Tá no ar o vídeo da... Alô, velho. Os caras estão gravando, né? Porra, e o Matias fez o quê? Nossa, do Matias foi mais difícil que você. Demorou mais. Mas ele falou espanhol? Português. Curtiu? Curtiu? Então dá um like e se inscreve na TV. Curtiu? Como assim? Curtiu? Me gusta. Curtiu? Curtiu? Então dá um like e se inscreve na TV. Não, é muito difícil. É muito difícil. Pera aí, deixa eu treinar só mais duas vezes sem coisa. Fala Massa. Como é que é? Já sabe. Como é que é? Você, como é que é? Você já sabe. É difícil, hein? Tem algum jeito? Não. Fala... Fala Massa. Fala Massa. Obrigado por abrir. Fala Massa. Obrigado por abrir. Conteúdo exclusivo do Atlético. Você já sabe, né? E qual é o resto? Com consórcio galo... Galo da Massa, mano. Você também pode fazer parte. Gente do céu. Que isso? Não, mas esse aqui não dá para abrir o olho, não? Com galo bem... Nossa, mano. É muito ruim. É... É... Já sabe, né? Dê o like... Ah... Ah... Inscreva no canal. Se não der, não vamos de novo, tio. Você também tá aqui, tá rindo? Fala Massa. Faça como eu. Ah... Pfff. Essa é a rir. É muito difícil. Arrasta. Esse é o outro, parça. Arrasta. 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 Arrasta para cima. Arrasta para cima. Pode ser só. Baixa o app e baixa... Aí já eu esqueço. Cadê o texto, gente? Cadê o texto, produção? Ô Hulk, vem aqui comigo. Vamos fazer junto essa aqui? Arrasta pra cima, pode... Nossa, cadastra. São os maiores de Minas, junto no desafio... Pera aí. Mas aí, na hora que ia sair, velho. Tem outra? Tchau, tchau.